E no dia de hoje, a Fênix está aqui! O Jota tá na área! Dessa vez em Macapá, o centro do mundo, usamos mais uma vez hoje, Macapá é nosso ninho! A Fênix irá sobrevoar o centro do mundo novamente! Mais forte, mais pesado e com muito mais tecnologia! Sejam todos bem-vindos! A Fênix do Marajó está diante de vocês! Com um turbilhão de emoções! Um verdadeiro espetáculo de imagens! Luzes! 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 Efeitos visuais! Efeitos visuais! Fogos! E uma porrada de som! Chegou a hora! O momento mais esperado é esse! Uma das maiores estruturas audiovisual do planeta chamado Terra está aqui! Jota Som! Jota Som! Jota Som! Jota Som! A Fênix do Marajó! Jota Som! Jota Som! Jota Som! Jota Som! Jota Som! A emoção toma conta! Seus batimentos começam a acelerar! Jota Som! Transformaremos suas emoções em alegria! Jota Som! Jota Som! Jota Som! Jota Som! Jota Som! A rajada vai rolar E aí Macapá Vamos pra mais uma Filhão Em Macapá Meu pretinho Fica à vontade Você tá em casa filho Quem tá solteiro Jogue a mãozinha pra cima que eu quero ver Bora pra cima Garoto Eu queria que todo mundo colocasse a mãozinha Pra cima passando energia positiva Quem confia no papai do céu Passa energia positiva pra gente Alô Coutinho Eu gostaria que você jogasse As luzes do Jota pra direita Pra direita Joga pra esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Parou Obrigado Macapá Chegamos Toma Vai começar o Jô Agora Jô Chegamos Chegamos Macapá É Jô Que é filho Eu quero fogo Lá lá Eu vou